Olá, eu sou o Thiago, sou graduado e mestrando em Psicologia, e hoje eu vou te dar algumas dicas, na verdade é uma dica, que se divide em duas, uma dica básica que pode te ajudar a aprender e a ir bem em prova, que às vezes é o que a maioria está interessado, né? Quer aprender, mas não, porque eu quero ir bem na prova. E é o objetivo, você tem que pensar realisticamente nesse objetivo. Então, como que a gente pode melhorar a performance, melhorar nossos resultados. A ideia central aqui é você estudar em condições parecidas com a que você vai fazer a prova. Por exemplo, simulado, então se possível você vai fazer um simulado da prova, então é uma condição parecida. Na verdade, essa dica vai se dividir mais que duas, mas assim. Você vai simular a condição da prova, e uma simulação é o próprio ato de fazer a prova, ou responder questões. A prova deve ser múltipla escolha. Posso fazer múltipla escolha se eu quiser, mas acho que isso não vai interferir tanto. Posso fazer... Se é dissertativa, vou ter que explicar. É melhor eu treinar a explicar, porque se eu fico só lendo e na hora da prova pede para eu dissertar, é outro processo, eu não estou treinado naquele processo. Eu mexi com aquele conteúdo, só que de uma forma um pouco diferente, eu só li, pensei naquilo, eu não escrevi. Eu não tive que tirar da minha cabeça do nada. É diferente, faz diferença. Então, pensa nisso. É muito comum, a pessoa só lê, 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 chega na prova e não sabe explicar, porque não treinou explicar. Pensa, sei lá, jogo de futebol, o cara treina, vai jogar, ele treina jogando também. Ele faz exercícios diferentes, mas ele treina jogando também. Então, isso já é um primeiro passo. Já tenta fazer o que você vai fazer na prova, o exercício em si. Uma outra coisa, então vão ser três, na verdade, a outra coisa é, segunda, limite de tempo. Porque às vezes você pode não ter noção do tempo que você leva para fazer certas coisas. Aí a prova tem, sei lá, 60 minutos, você conseguiria fazer, mas você faz em três horas. Não dá. Então, aí você tem que fazer a prova naquela condição de tempo também. Bota no cronômetro, no celular, pede para apitar quando terminar e acabou. Você vai se condicionar a fazer nas mesmas condições e limitações de tempo também. Outra coisa e última, que é uma das mais interessantes, é, se possível, aí não dá, mas não dá sempre. Tentar se fazer simulado no contexto da prova. Por exemplo, você está na escola, na faculdade, talvez dê, né? Você pode ir para a mesma sala, para a mesma cadeira e fazer lá o simulado. Por quê? E aí que é interessante, nossa memória é muito contextual. A gente fica pensando no que nossa memória é uma coisa muito interna, tá? Só a minha cabeça está aqui dentro. Mas não é. Ela é contextual. Tem experimentos, por exemplo, com pessoas aprendendo certas questões, certas respostas e depois fazendo um exercício, um teste. E, por exemplo, a pessoa, olha que doideiro experimento, a pessoa aprendeu debaixo d'água, ela mergulhou, aprendeu alguma coisa e depois fizeram um teste. Dela fazer esse teste, essa prova, debaixo d'água ou na terra. E elas foram melhores debaixo d'água. Por quê? Porque o ambiente era o mesmo em que elas aprenderam. Nossa memória é muito contextual. Você deve ter essa noção quando, sei lá, você vai na casa, na casa que você foi na infância. Você lembra de um monte de coisa porque você está naquela casa. Um cheiro, você fala, nossa, esse cheiro da minha infância, você lembra de um monte de coisa. É contextual. O ambiente está afetando a forma como a gente evoca memórias. Então, quando você tem um ambiente parecido, né, vou fazer a prova aqui. Esse processo de aprender e de fazer a prova fica associado com aqueles estímulos também. Então, isso pode te ajudar também, né, fazendo o mesmo ambiente. Então, vamos resumir, né, o que eu falei. A ideia é, central, você fazer, se treinar para a prova nas mesmas condições. As mesmas condições de teste, que é, se eu preciso escrever, dissertar uma questão aberta, escrever um texto, vou treinar e escrever um texto. Nas mesmas condições de tempo também, vou ter uma hora para fazer a prova. Vou treinar fazer o simulado em uma hora. E nas mesmas condições de espaço, quando possível. Vou treinar fazer na certa carteira, na sala de aula, de tarde. Vou, né, se eu for fazer a prova lá, vou treinar fazer lá também. Nessas condições. Obviamente, assim, nem sempre é possível você fazer tudo direitinho, mas a ideia é de maximizar o que der. Né, se o que dá para fazer eu faço, o que não, eu dou outro jeito. Então, não é assim, é tudo ou nada. É o quão eu consigo me adaptar ou me aproximar da situação da prova. É isso. Então, muita coisa é assim. Eu tenho um curso que chama Hacking da Aprendizagem, que eu falo de um monte de técnicas e por que elas funcionam. Igual eu expliquei aqui, da memória contextual. E não é que você tem que usar todas, você tem que usar exatamente como está. E eu falo lá, falo lá, você tem que... São técnicas para você usar o máximo possível que der. Então, quando der, e eu explico quando você usa e quando você não usa. Algumas exigem um pouco mais de tempo, aí você não vai usar toda hora também. Então, esses detalhes eu dou lá também. Acho que te ajuda pra caramba esse curso. Então, a gente pode conversar lá, tem um monte de aula lá sobre técnicas, sobre princípios de aprendizagem. Sobre fazer provas, sobre como que vai melhor em prova. E te ajuda pra caramba. Se você está estudando para qualquer coisa, te ajuda. Se você está estudando para concurso, vestibular essas coisas, a gente vai te ajudar mais ainda. Porque você precisa de eficiência. Você tem muito conteúdo pra pouco tempo pra estudar. Você tem uma prova que vai ser em alguma data específica. Então, eficiência é a palavra-chave aqui. E por isso que eu falo sempre em aprendizagem eficiente. Que é com o menor tempo possível eu ter os melhores resultados possíveis. E é isso que eu pretendo, nisso que eu pretendo te ajudar. Espero do outro lado. Comenta aí no vídeo também o que você achou. Dessas ideias, se você já aplica, já sabia se você vai aplicar. E a gente continua conversando. Um abraço.